Saudações pessoal, meu nome é Adsep, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e o que é que eu tenho para vos trazer hoje? Tenho para vos trazer modificações para o meu Steam Deck este é um modelo LCD de 256 GB, comprei um indivíduo no OLX por 270€, achei que foi um preço muito bom e o Steam Deck tem sido atualmente a minha plataforma principal para videojogos isto porque eu tenho um backlog enorme de indies e isto para jogar indies é um espetáculo e também dá para jogar muito bem jogos AAA, obviamente que as configurações têm que estar no mínimo mas o que eu noto é que 256 GB é pouco e eu quero fazer upgrade para 1 TB de memória este é exatamente o mesmo modelo que já vem com o Steam Deck só que em vez de ser um NVMe de 256 GB é um NVMe de 1 TB para além disso quero baixar a temperatura ou a velocidade da ventoinha com a Newell PTM 7950 que eu já utilizei isto no meu portátil e trouxe vantagens gostava de experimentar numa placa gráfica só que ainda não tive oportunidade de o fazer mas fiquei muito satisfeito com os resultados disto no meu portátil e vou também fazer isso para baixar ainda mais a temperatura ou as rotações da ventoinha e era uma coisa que eu também já queria fazer, até porque gosto deste género de coisas é um backplate transparente para o Steam Deck este é da marca JSOX Transparent Backplate for Steam Deck que ele já está aqui fora, é este backplate só que o que é que tem de vantagens este backplate? para além de trazer uns botões traseiros mais ergonómicos que no Steam Deck temos que abraçar melhor a consola para aceder estes botões assim acho que a partida vai ser um pouco mais confortável mas isso também é uma questão de testar pronto, para além destes botões tem também esta entrada extra de ar para a ventoinha, para entrar mais ar fresco para a ventoinha se bem que vai continuar a entrar ar fresco a partir daqui aliás tem que entrar ar fresco também a partir daqui para refrigerar os outros componentes e para além disso tem esta chapinha extra aqui que vai fazer contacto através deste thermal pad para a chapinha que tem dentro do Steam Deck mas isso vocês já vão ver portanto, vamos proceder a estes mods e vamos ver se isto faz diferença ou não não sei vamos a ver amigos tenho algumas expectativas não muito altas, mas tenho algumas expectativas portanto, vamos a isso, está bom? antes de iniciar é necessário desligar a consola não será também difícil perceber para fazermos estes mods é preciso retirar a backplate do Steam Deck para isso, o ideal é colocar o Steam Deck na sua bolsa transportadora para evitar fazer demasiada pressão nos analógicos aqui existem 8 parafusos que precisamos de tirar os mais exteriores são maiores e os mais centrais são menores portanto, não há como enganar quando for para voltar a montar a consola é também fundamental remover o cartão micro SD pois há risco de partir ao tirarmos a backplate para soltar a backplate eu uso uma palheta de plástico e é fundamental para não partir os encaixes nem riscar os plásticos da consola agora, com a backplate fora temos que retirar esta chapa protetora e dissipadora de calor para acedermos ao SSD e ao cooler ela está segura apenas com dois parafusos pequenininhos portanto, não percam antes de fazer, também, seja o que for é muito importante desligar a bateria é um cabo relativamente sensível portanto, é preciso ter cuidado ao retirar agora, já podemos retirar o SSD que está seguro com um parafuso e é muito importante retirar também esta manga que o protege para colocarmos no novo SSD basta deslizar o SSD pela manga que sai bem não é preciso abrir, como já vi outros indivíduos a fazer por estes youtubers selvagens abrir esta chapa não é chapa esta manga não é preciso é só mesmo deslizar é simples é simples, amigos agora é só fazer o processo em verso para o novo SSD e está feito atenção que o SSD tem que ser no formato 2230 maiores do que isto não cabem no Steam Deck portanto se comprarem, comprem formato 2230 fica o aviso para remover o cooler é necessário remover também apenas dois parafusos é importante saber a posição certa deles o preto é o que fica em baixo e o prata é o que fica à esquerda há também uma fita auto-coolante que prende o cooler à ventoinha e é preciso soltá-la para tirar o cooler com o cooler fora fazemos então a limpeza da pasta térmica no chip com um cotonete embebido em isopropanol ou álcool isopropílico vocês conseguem comprar isso em drogarias e tudo mais ou Leroy Merlin também é lá que eu já vi e também obviamente limpamos o cooler a pasta térmica que está no próprio cooler neste caso como estou a usar PTM7950 preciso apenas de cortar no tamanho certo para vocês que queiram só trocar por uma pasta térmica normal é como mudar uma pasta térmica de uma placa gráfica de um CPU só que eu recomendo usar a espátula para espalhar bem a pasta térmica porque opa em Direct DAI eu tenho mesmo de sempre usar a espátula senão não consigo garantir que a pasta térmica fica em todos os cantinhos da DAI mas adiante no meu caso lá está tenho que cortar no tamanho certo e remover um dos lados do um dos lados do thermal daquele pad os plásticos protetores e aplicar com cuidado na DAI e massajar o pad no chip lá está e com cuidado retirar a outra face isto parece fácil mais fácil do que é na verdade porque o pad fica mais colado ao plástico do que ao chip mas quando descola começa a descolar direitinho e não se preocupem se ficar com bolhas porque depois a pressão a bolha sai e também com a temperatura as bolhas saem portanto não se preocupem com isso agora lá está é fazer outra vez o processo inverso voltar a colocar o cooler não esquecer de voltar a colar a fita que une o cooler à ventoinha e voltar a parafusar é importante não esquecer de voltar a ligar a bateria obviamente senão também não conseguem ligar a consola e também recolocar a chapa protetora e dissipadora pois ela tem thermal pads que ajudam na dissipação de outros componentes importantes do Steam Deck falta apenas voltar a montar a backplate e está feito como fizemos upgrade ao SSD precisamos de instalar outra vez o Steam Deck para isso é preciso fazer o download da imagem de recuperação que está disponível de forma oficial no site da Steam agora é necessário montar essa imagem numa pen usei a ferramenta Rufus que também está disponível de forma gratuita e é de fácil utilização basta selecionar a pen que queremos montar a imagem do SteamOS atenção que este processo formata a pen e é selecionar o ficheiro da imagem que fizemos download do site da Steam clicar em iniciar e esperar que o processo fique completo agora é preciso um adaptador USB Type-C para USB-A para ligarmos a pen ao Steam Deck e apertar em simultâneo o botão de baixar o volume e de power isto vai ligar a consola em modo seleção de boot drive selecionamos a pen e é só aguardar que o SteamOS faça boot quando isto acontecer que não deverá demorar mais que 2 minutos selecionamos a opção reimage Steam Deck confirmamos e aguardamos que o processo fique completo o que ainda demora uns 30 a 40 minutos mais ou menos depende também da pen que vocês escolheram portanto é deixar correr e quando estiver feito está feito e quando estiver feito é nos apresentado o menu de configuração inicial do Steam Deck quem arrancou o Steam Deck pela primeira vez sabe do que eu estou a falar e o upgrade do SSD está feito como podem ver está a ser detectado 1TB de memória para mim este é sem dúvida o maior upgrade que se pode fazer ao Steam Deck para terminar vamos ver o que a alteração da interface térmica ou seja a mudança de pasta térmica original para PTM 7950 e posterior mudança de backplate trouxeram de melhorias à dissipação de calor eu usei o Assassin's Creed Syndicate como teste pois é um jogo que puxa pelo Steam Deck a sério a bentoinha estava fixa nos 49 RPM mas ela fica fixa nos 49 RPM por defeito àquela temperatura e esperei 15 minutos antes de registrar as temperaturas e a temperatura ambiente rondou os 19 graus que agora está mais fresquito mas aqui até está-se bem em stock a GPU rondou os 75 graus centígrados com registro visual não é? porque não há nenhuma ferramenta que acho eu que registre as temperaturas lá está com um registro visual máximo de 77 graus centígrados e o CPU rondou os 79 graus com um pico para 82 graus centígrados com a mudança para a PTM 7950 não notei alterações de temperatura na GPU mas no CPU houve uma redução de temperatura em 2 graus para os 77 graus com um pico máximo que foi de 79 graus nota-se lá está no CPU uma pequena melhoria mas nada que na minha opinião justifique ou compense o esforço agora toca voltar a desmontar o Steam Deck para colocar a nova backplate com lá está esta melhor entrada de ar e um dissipador extra de calor e o processo é exatamente o mesmo que anteriormente porém é preciso remover o plástico protetor do Thermal Pad que vem com a nova backplate e está feito este modo é super simples de fazer e não o acho muito dispendioso comprei no site da JSOX por 22 euros já com o IVA e o envio incluídos portanto não achei de todo car e bem isto aqui já melhorou um bom pedaço com os RPM fixos a 4900 para podermos comparar ao stock e também com a alteração da pasta térmica a temperatura baixou para os 65 graus na GPU com um pico máximo para 66 portanto rondava sempre os 65 e os 66 e a temperatura do CPU baixou para mais ou menos 68 graus com picos para os 70 graus ou seja ronda mais ou menos os 67 e 70 graus e se colocarmos a bentoinha no modo automático ela baixa para os 4100 RPM mas a temperatura sobe para os 70 graus na GPU e 73 graus no CPU este é o melhor upgrade que se pode fazer depois do SSD alta diferença e pronto amigos está feito resumidamente o que é que eu recomendo a fazer no vosso Steam Deck caso o tenham é dar like neste vídeo obviamente subscrever o canal também obviamente mas depois disso o que eu recomendo é mesmo adquirir um SSD de 1TB caso ainda não tenham feito isso é o maior upgrade que podem fazer ao vosso Steam Deck porque aumenta imenso 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 a quantidade de jogos que vocês conseguem ter no vosso Steam Deck eu tinha 4 ou 5 instalados já estava cheio e agora tenho 4 e 5 e ainda tenho muito espaço para pôr jogos ainda mais pesados e 4 e 5 eu estou a incluir o Fallout 76 e o Assassin's Creed Syndicate esse é o upgrade mais importante que vocês podem fazer no Steam Deck se não tiverem já um Steam Deck de 1TB e este upgrade de mudar a Backplate só existem transparentes existe um modelo também com RGB só que não mas eu optei por este modelo cristal transparente e isto sim melhora imenso a temperatura do vosso Steam Deck em contrapartida aumenta um pouco aqui a temperatura mas nós como jogamos assim é preciso esticar um pouco os dedos para sentir isto aqui portanto pronto e esta Backplate tem também lá está a vantagem de trazer botões extra caso queiramos mudar dos originais para estes e atenção que não é só estes que traz também traz uns outros para um outro tipo de grip eu para já vou andar com estes sou um bocado clicky não sei se gosto muito mas vou andar um bocado com estes e se vi que não gosto ponho os originais ou experimento os outros não sei tem que ver e pronto amiguinhos é este o vídeo que eu tenho para vos trazer espero que tenham gostado se sim não se esqueçam de deixar o like subscrevam o canal se ainda não fizeram e também sigam-me na Twitch porque eu tenho feito streams praticamente todos os dias da semana a jogar uns joguinhos que tenho em backlog e também me sigam no Youtube porque também faço em simultâneo para Twitch e para o Youtube portanto vejam-me onde gostarem mais e é isso meus amigos um grande abraço para todos vocês fiquem todos muito bem e vamos nos vendo por aí tchauzinho amigos que eu agora vou jogar Steam Deck não é mano vai amigos tudo bom tchauzinho